Pô, mano, que zoado, velho. Não tá rolando nenhum campeonato aqui no Brasil. Tô com mó saudade do CBLOL. Acho que eu vou ligar pra um cara aqui. Alô? Alô? Capitão? Fala, Picoca, beleza? Sem campeonato? Não, 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 não. Ó, no dia 4 de novembro agora vai começar a Superliga da BCDE e pode deixar aqui eu e rapaziada aqui e vamos trazer o caneco pra casa, beleza? Valeu, mano. É nóis. Tchau.